É o Caio e o Caíque novamente Sexta-feira 2 Sexta-feira 2 Sexta-feira 2 Sexta-feira eu tô no jet bolado na plant Que eu sei que as mina gosta e quer conhecer o borsante No borsante alucinante eu te levo pro céu Comentou com as amiga e quer provar do meu mel Lembro na antiga que tinha um velho gorgel Elas dava risada, o mundo girou, foi o papai do céu Que vem iluminando toda nossa caminhada Agradeço a Deus por viver essa vida avançada Eu passei de poxa para a beira Em uma sexta-feira E elas vêm, só que eu não tô de moleira Eu passei de poxa para a beira Em uma sexta-feira E elas vêm, só que eu não tô de moleira Tô me envolvendo com a solteira Tô me envolvendo com a solteira Tô me envolvendo com a solteira Sexta-feira eu tô no jet bolado na plant Que eu sei que as mina gosta e quer conhecer o borsante No borsante alucinante eu te levo pro céu Comentou com as amiga e quer provar do meu mel Lembra da antiga que tinha um velho goriel Elas dava risada, o mundo girou, foi o papai do céu Que vem iluminando toda nossa caminhada Agradeço a Deus por viver essa vida avançada Eu passei de poxa para a beira Em uma sexta-feira E elas vêm, só que eu não tô de moleira Tô me envolvendo com a solteira Eu passei de poxa para a beira Em uma sexta-feira E elas vêm, só que eu não tô de moleira Tô me envolvendo com a solteira Tô me envolvendo com a solteira Tô me envolvendo com a solteira Oi, se tu gosta de acessar, então aperte o Play e escute Alisson Zé, uma espica do Youtube Boa! Boa!